O meu orgulho é seu aterro Minha cela e o meu cavalo Estão impregnados no meu coração São as ferramentas desse meu trabalho Bota chapéu e peneiros, fora e rigão Aí apareceu alguém no meu caminho Querendo que eu largasse minha profissão Deixasse meu cavalo e a vida dedicado Pra morar numa cidade em uma mansão Trocar minha botina por um par de tênis Largar o meu rural, porteira e morão Pra andar de limousine, frequenta a boate Abandonar a festa de apartação Eu respondi, não tem nada nesse mundo Que faça eu largar desse pitão Deixar as vaquejadas a pega de dois O meu destino é esse, não tem outro não Deixar de ser vaqueiro só quando eu morrer Se o dia eu nascer sou vaqueiro de novo É roubo a boi na faixa, namorar, beber cachaça Tá no sangue, tá na raça, o vaqueiro é do povo Deixar de ser vaqueiro só quando eu morrer Se o dia eu nascer sou vaqueiro de novo É roubo a boi na faixa, namorar, beber cachaça Tá no sangue, tá na raça, o vaqueiro é do povo Toca aí, galeta, o paredão Paredão do verde lá em Palminho, Neste do Maranhão Drogaria estrangeiro, sua saúde em primeiro lugar Foi empresário Carlos Davi Eu sou o vaqueiro, é minha paixão Viver no meio do mato é minha alegria Só sou advogado e nem engenheiro O meu orgulho é ser vaqueiro de noite e dia Meus arreios, minha cela e o meu cavalo Estão impregnados com meu coração São as ferramentas deste meu trabalho Bota chapéu e peneiro, escora e jibão Aí apareceu alguém no meu caminho Querendo que eu largasse minha profissão Deixasse meu cavalo e a vida de gado Pra morar numa cidade, em uma mansão Trocar minha botina por um par de tênis Largaram meu burral, porteira e morão Andar de limousine, frequentar boade Abandonar as festas de apartação Eu respondi, não tem nada neste mundo E passa eu largar desse meu sertão Deixar as vaquejadas, a pegada em folha O meu destino é esse, não tem outro não Deixar de ser vaqueiro só quando eu morrer Um dia eu nascer, sou vaqueiro de novo Derruba boi na faixa, namorar, beber cachaça Tá no sangue, tá na raça, o vaqueiro é do povo Deixar de ser vaqueiro só quando eu morrer Um dia eu nascer, sou vaqueiro de novo Derruba boi na faixa, namorar, beber cachaça Tá no sangue, tá na raça, o vaqueiro é do povo Toca meu parceiro, cabeça e estruturas Maredão do Breninho Em Paulinho, desce lá no Maranhão Olha a pegada do forró E escute aí no som a pancada do meu grave O médio estralando Meu som tem qualidade, a cancada é segura E não tem pra ninguém Meu paredão é foda, escuta aí você também É pra bater nos paredões Grava o Alex, é desse Volto, é desse Baby, mix, o filho do rei RD7, é desse Foi, foi RD7, é desse Vai lá, cheguei no forró Com o bolso cheio de dinheiro A galera tá gritando Esse é o rei do desmanteiro O Alex de ouro no braço Marasca tá do lado Eu já peguei a fama de vaqueiro estourado Chego na minha mesa Pode encostar o Black White Red Bull E não vai acabar Gastão traz uma bebida Não deixe voltar Porque a partir de agora o meu paredão vai tocar E escuta aí, doidinho A pancada do meu grave Médio estralando Meu som tem qualidade E a cancada é segura E não tem pra ninguém Meu paredão é foda Escuta aí, você também E escuta aí no som A pancada do meu grave Médio estralando Meu som tem qualidade E a cancada é segura Não tem pra ninguém Meu paredão é foda Escuta aí você também Bora meu patrão, todo certo Viva de estúdio, beleza e cabestrando Fazendo a palestra para o patrão, jogando LB7CTs Cheguei no forró, um poço cheio de dinheiro A galera tá gritando, até o reino desmantelho Falece de ouro no braço, para as gata do lado Eu já peguei a fama de vaqueiro estourado Cheguei na minha mesa, pode encostar o black light red Que não vai acabar, que a som traz a bebida Não deixe voltar, porque a partir de agora o meu paredão vai tocar E escute aí doidinho, a pancada do meu grave O médio estravando, meu som tem claridade E a pancada é segura, não tem pra ninguém Meu paredão é foda, escuta aí você também E escuta aí o som, a pancada do meu grave O médio estravando, meu som tem claridade E a pancada é segura, não tem pra ninguém Meu paredão é foda, escuta essa frota É suí que chama, é papá suí, mijari O sérgio meu parceiro que eu vi Toca melão do caminho, eu posso pensar Ô meu pais e filhos Carreta moça foda O carro na do quadril atu O paredão do terrorista Aldenocêntes 4 e 3 EF downloads É que padrão calçom, ô solita Hoje eu acordei de madrugada Ouvindo o vento na sacada e o coração Vazio Que frio Mas sem você Só a parede nos separa do nosso quarto Pra sala e você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse Que prefere estar só no frio da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa amada Cansei dos seus cartigos aos meus sentimentos RD7CDs E a balada pronta Nunca rula fora Fique com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a balada pronta Nunca rula fora Fique com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Hoje eu acordei de madrugada Ouvindo o vento na sacada e o coração Vazio Que frio Mas sem você Só a parede nos separa do nosso quarto Pra sala e você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse Que prefere estar só no frio da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa amada Cansei dos seus cartigos aos meus sentimentos E a balada pronta Nunca rula fora Fique com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a balada pronta Nunca rula fora Fique com a casa Só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Ô meu parceiro Cajua e da Sonda Tome no forró Bora meu parceiro Lá no Queiroz Mestre Tio Central Tome no forró Trabalou de CDs Brac CDs FGT mais Meu parceiro Dile na garante Rascou Tome no forró Zilo Multimarcas JPM5 Trinta divisão Ô meu parceiro Roger Maquê Tchag dos Bôs Meu parceiro Zé Né Mbarrão 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 Meu parceiro Tui JP Prana Estourante Diretamente São Paulo Bora meu parceiro Adriano Isso aqui é Foja R$7 CDs Se toou com a colega Todo pra fazer loucura Ativa o GPS Barra de Camaracuba O domigão de sol Faz aquele calor A lourinha morena Diz que vai tocar terror Então Toou com a colega Todo pra fazer loucura Ativa o GPS Barra de Camaracuba O domigão de sol Faz aquele calor A lourinha morena Diz que vai tocar terror E vai devagarinho Faz devagarinho E faz devagarinho E faz o quadradinho E faz devagarinho E faz devagarinho E faz o quadradinho E faz devagarinho E faz devagarinho E faz devagarinho E faz o quadradinho E faz devagarinho E faz o quadradinho Grava Grava aí Jardim, vomito do faredor Eita forro assim Eu disse tô com as colegas do meu papai louco Olha cativo de PS, barra de camara turma O tomigão de sol, faz aquele calor Alô e a morona de cima, toca ferro Tô com as colegas do meu papai loucura Cativo de PS, barra de camara turma O tomigão de sol, faz aquele calor Alô e a morona de cima, toca ferro E vai devagarinho, e vai devagarinho E vai devagarinho, faz o quadra E vai devagarinho, faz o quadradinho E vai devagarinho, e vai devagarinho E vai devagarinho, faz o quadra O que? Faz devagarinho, e digue Faz devagarinho, e digue Faz devagarinho, e digue Quadradinho O melhor site de aporte de morada nova É o parceiro areado Henrique da Mídia Clube Ferreira Show Vincinão Ferreira Show de morada nova Black CD Flow de CD Divisão Nemésio Fãs, história e moda Oi, na pegada do forró Toca aí, caminhão tenebroso Galera do Sítio Gilção Romar do Paredão de L.O. Fabrinha de Mombaça Restaurante JP Féria em Péu do Sul Vão do Lourinho Prontinho do Pauvinho Pai do Amor Equipe J.G.S.O. Mare não chega Mare de dançar Mare de sete CDs O forrozeiro agora Não dança mais É só pra frente e papai No balançado do papai O forrozeiro agora Não dança mais É só pra frente e papai No balançado do papai Margora do seite e o pacote Joga os tentinho No balançado Do Jani As novinha pede Mais Joga os tentinho Para frente Joga os tentinho Para trás No balançado Dança Forma As novinhas pede É os prendinho Que balançam 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 Balança, balança, balança O caminhão pôs pessoa A paredia do papai, paredia magnata Paredia dos manos, paredia país tropical Meriva, bancadão No gol, maracujá Vamos balançar os peitinhos Outros irmãos Parem de descomboar Nossa cachorrão Astradamadão O forrozeiro agora Não dança mais É só pra frente e pra trás No balançado do papai O forrozeiro agora Não dança mais É só pra frente e pra trás No balançado do papai Joga os peitinhos pra trás No balançado do garim As novinha pede mais É os peitinhos Que balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança É o peitinho que balança É os peitinhos que balança Balança, balança Balança, 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 balança. É o peito que dá-nos a arredondar no fim, o pareguinha do Gerardo, Carreta do Bodim. Olha as gravações do Rei do Pedalho, do Marcis Papai, para o Jandirê Faça é o Celulares, para o Edson, Diego Pesto Maranhão, Black CDs, outros CDs, gravamento e sufim do rei, arredondar no fim, o pareguinha do Gerardo, Carreta do Carreta do Carreta do Carreta do Carreta do Carreta do Carreta.